Música O programa Cultura é Currículo trouxe os alunos da escola estadual professor Cícero Siqueira Campos para conhecerem o memorial do Rio Tietê, localizado na cidade de Salto. Aqui, o aprendizado aborda a importância cultural, geográfica e histórica do rio. Vamos conferir! Boa tarde! Obrigada, obrigada. Pessoal, eu sou a Andiara, vocês podem me chamar de Di. O meu nome é mais fácil, é Lucila, todo mundo vai lembrar. Nós vamos levar vocês para conhecer aqui o memorial. Música Esse quadro verde mostra todos os nomes que o Rio Tietê já teve. Ele tem vários nomes, vem da origem tupi, que significa caudal volumoso e algas verdadeiras também. Música A preparação nós fizemos já há algumas semanas, estamos trabalhando. Passamos vídeo na sala de aula todos os dias. Como o nosso trabalho é interdisciplinar, então todas as matérias trabalharam juntas, todos os professores em conjunto. Na sala de aula a gente vê a teoria e a que a gente coloca em prática, uma coisa que é muito importante para nós. É uma coisa que não tem na sua cabeça, que quando você está escrevendo você imagina e aqui você vê a realidade. Ah, os professores ajudaram muito, passaram muitas lições de casa, deveres, sites que poderiam nos ajudar, nos preparar. O Rio Tietê nasce aqui, na cidade de Salesópolis, ele vai percorrer 1136 quilômetros, ele vai contar o estado de São Paulo inteirinho, passando por 62 cidades e vai desaguar no Rio Paraná, que já fica lá na divisa com o Mato Grosso. E aqui em Salesópolis ele nasce limpo, dá para beber água ali na fonte. Mas nessa área ali da região metropolitana de São Paulo, todos esses produtos químicos não passam por um tratamento. Então ele é jogado no Rio Tietê, toda essa carga de esgoto é jogada no Tietê e lá o Tietê é considerado um rio morto. Eu acho que é muito importante mostrar essa parte prática para eles, então eles começam a dar mais valor para a aula de história, geografia, de ciência. Se um pensar, vou jogar um papel de bala assim, tipo um papel de bala para mim não é nada, mas para o Brasil, para o estado de São Paulo é muita coisa. Quem já ouviu falar aqui da marginal do Tietê que está alagada? Cada vez que chove a gente ouve. É dessa área exatamente que a gente está falando, da marginal do Tietê. Lá não tem mata ciliar, que é essa mata que tem em volta. Então quando chega aqui, já começa a haver vida no Tietê. O terreno que estava ali na Serra do Mar, no Planalto Atlântico, ele vai chegar na depressão periférica. Então ocorre em três cidades, que são as cidades de Cabreúva, Itu e Salto. Ao longo do terreno dessas três cidades, ocorrem várias quedas d'água, várias corredeiras e ocorre essa cachoeira nossa, que é a maior e a última que tem natural no Tietê. Eu gostei mais que chega na cachoeira, ele se autolimpa, que é a oxigenação do rio, que ele fica mais limpinho. Daqui para frente, já é possível encontrar peixes no Tietê. A gente já encontra mata ciliar, que é o que vocês observam ali naquele lado. Você vai vendo só o mapa, você não sabe. Quando a pessoa está explicando, você já entende. Ele passa por ali, ali é poluído, ali tem a cachoeira, ali já é limpo, ali as pessoas já podem comer o alimento. Então é bem diferente com a pessoa explicando e você olhando. O rio Tietê também é bastante importante na parte histórica. Por que será que ele tem essa importância? Um rio navegável? Muito bem, é isso aí mesmo. Em primeiro momento, veio os bandeirantes que faziam esse trajeto a pé. Depois que eles já conheceram todo o rio Tietê e sabiam onde é que tinha o ouro, vieram as monções. Galera, esse quadro retrata esse momento das monções. Monções por quê? Eles estão indo por barco, por água, né? Vamos falar assim, fica mais legal. Durante o curso aí do rio Tietê foram surgindo pequenos vilarejos. E hoje a maior parte deles são cidades. A nossa escola está dentro do projeto Lugares de Aprender, né? Então toda a escola está vindo aqui. Eles acabam aprendendo muito mais sem perceber. A ponte sempre nos leva de um lado para o outro da história. E essa é quase centenária. Foi construída para dar acesso à margem mais calma do rio, no antigo porto das canoas. Onde pescadores e lavadeiras conseguiam ter acesso a essa margem. Foi uma sensação incrível, né? Você conhecer a história, tudo na hora de passar a dar um certo medo, né? Porque ela treme um pouquinho. Eu gostei. Tirando que balança um pouquinho, eu gostei. Eles vão buscando nas raízes deles um pouquinho da história do rio, né? Do pai que foi pescador, da mãe que era lavadeira, né? Então aos pouquinhos eles vão tentando buscar suas raízes para se aproximarem do tema. A minha mãe conta essa história para nós ainda. Tipo, ela fala que antigamente era rio e elas iam para o rio com a bacia para lavar roupa. E isso é muito interessante, sabe? Ela conta e a gente vem daqui, a gente entra na história. A gente sabe que isso aconteceu com a gente. Aconteceu com os nossos antepassados. O nosso memorial aqui em Salta, ele aborda vários aspectos diferentes sobre o rio com a intenção de trazer a pessoa para perto. Tanto a parte cultural quanto a parte histórica. Então se a pessoa se sentir como parte do rio Tietê, com certeza começa o aprendizado. Ah, eu adorei. Aprendi várias coisas muito interessantes. Aprendi muito. Amém. Amém. Obrigado.